Há vários fatores que influenciam diretamente esses números que nós vemos em Chicago. Passa pela soja na América do Sul, passa também pelas vendas e exportações dos Estados Unidos e claro, o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, tanto para milho quanto para a soja, que influenciam esses mercados. E por lá o clima não tem sido muito favorável não, pelo menos no início dessa nova safra 17-18. O clima tem sido instável, que prejudica as atividades de plantio e também já a qualidade da lavoura que foi implantada. Vamos saber agora com a Nadiara como que o clima se comporta por lá nos próximos dias, se ele vai ser mais favorável à nova safra norte-americana. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As tempestades e também as baixas temperaturas que atingiram os Estados Unidos nas últimas semanas atravalharam muito o avanço do plantio de grãos, especialmente do milho, que já está mais avançado. No entanto, nesta época do ano, a primavera, nos Estados Unidos, é normal ter esta oscilação maior de temperaturas e também alguns episódios de tempestade, já que está começando a aquecer lá nos Estados Unidos. Assim como no sul do Brasil é normal termos algumas ondas de frio um pouco mais tardias, até o mês de setembro, nos Estados Unidos também podem ocorrer essas ondas de frio que atrapalham momentaneamente as atividades de plantio, já que a temperatura do solo não fica no ideal para o plantio e também para a germinação dos grãos. Uma temperatura ideal seria em torno de 10 graus. Agora, para os próximos dias, as tempestades diminuem e as temperaturas devem subir gradualmente. Então, as condições devem melhorar ao longo das próximas semanas. Por enquanto, para os próximos cinco dias, ainda tem previsão de chuva até o final de semana. Tem previsão de volumes de água que podem ultrapassar até 30 milímetros em alguns estados produtores. É uma chuva que paralisa momentaneamente as atividades de plantio, especialmente na clasares que já estão mais encharcadas. Mas é uma chuva que não deve trazer tantos transtornos como na última semana, porque o volume não deve ser tão expressivo. Durante as madrugadas, as temperaturas mínimas ainda ficam baixas, mas o frio não será extremo. A mínima varia em torno de 6 graus em boa parte aqui do cinturão produtor de grãos. Então, ainda é uma temperatura baixa. E durante as tardes, a temperatura começa a se elevar um pouco mais, chegando até em torno dos 27 graus em boa parte das áreas produtoras. Ao longo do segundo período, entre os dias 15 e 19 de maio, a chuva se concentra mais ao norte dos Estados Unidos. Nas áreas produtoras aqui da área central, o volume de água será mais baixo, variando de 5 a 15 milímetros. Então, é um indicativo que as pancadas de chuva serão mais isoladas, alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Isso deve beneficiar as atividades de plantio. Além disso, neste período, a temperatura sobe um pouquinho mais. Ainda faz frio aqui nas áreas mais ao norte do cinturão produtor de grãos, com mínimas em torno de 8 graus. Mas em boa parte dos estados produtores, as temperaturas já ficam acima dos 10 graus, chegando até em torno de 14, 15 graus nestas madrugadas. E ao longo das tardes, as temperaturas também ficam um pouco mais elevadas, variam de 28 a 30 graus em boa parte das áreas produtoras.